Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Nelsinho Cé e eu estou aqui para falar de Cavaquinho com vocês. Então, se você gosta do conteúdo, se inscreve, ativa as notificações quando você quiser, mande comentários, sugestões. A gente está aqui para interagir e para falar de música, que é o que a gente gosta, não é? Então, vamos para o vídeo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Nelsinho Cé e eu vou te ajudar a trocar as cordas do Cavaquinho hoje. Eu recebi esse Cavaquinho, é Luiz Keller, ele é de 2018, número 252. Ele é de Além Paraíba, Minas Gerais. Luiz Keller, eu estou com um Cavaquinho bem legal aqui. Chegou aqui para a sala, quem quiser tocar, vem aqui, vem conhecer esse instrumento, marca comigo no horário, a gente troca uma ideia, fala de música. E aí eu vou trocar essas cordas aqui. Eu já tirei a corda Ré, vou tirar a Sol, vou tirar todas aqui e vou dar uma limpadinha no Carvalho, antes de colocar as cordas, para ver como é que ele está. Ó, tirei as cordas, certo? Eu vou passar um óleo vegetal. O óleo que eu gosto de passar é óleo de amêndoas. Tem gente que prefere óleo de perova, já ouvi falar até que passei a manteiga. Brincadeira. Então, eu vou passar isso aqui para dar uma limpada realmente e nessa seca aqui de Brasília, nesse calor, vale a pena a gente dar uma hidratada. É uma estopinha, ela já estava, já suja do óleo que eu passei nos outros cavaquinhos, eu já deixo aqui ela. Aí depois a gente passa uma flanelinha para tirar o excesso desse óleo. Quando o cavaquinho é invernizado, às vezes esse óleo não muda muita coisa. Mas quando o instrumento ele é fosco e mais poroso assim, o óleo entra mais ainda, né? Fica gostoso de tocar. Pronto, já espalhei o óleo. Ela pegou uma flanelinha mesmo. Vou tirar o excesso e aproveita que já vai dando aquela limpadinha, né? E aí você dá um carinho no instrumento, né? Porque ele precisa, né? Você se aproxima dele assim, você começa a entender melhor o seu instrumento. Quando você desmonta, monta, troca todas as cordas, limpa. Você vê que ele vai tocar muito mais. Pessoal, esse aqui é o rastilho, esse é o osso aqui da mão do cavaquinho, né? Ele tem uma inclinação e essa inclinação aqui vai para dentro do cavaquinho, para onde vai ficar a corda, né? Não confunde, se você colocar assim, é possível que você quebre a corda do cavaquinho. Então, vou deixar mais filhinho aqui. Às vezes, quando você precisa regular, quando você acha que a corda está muito baixa ou alta demais, você pode colocar um filetinho de madeira ou algumas camadas de... Tem gente que usa cartão de visita, que ele é mais grosso. Você cola aqui embaixo e aí ele vai ficar mais alto, afasta as cordas um pouquinho do braço do instrumento e isso regula a altura. Isso acontece muito quando o cavaquinho fica trastejando. Aí vale a pena você subir. E quando o cavaquinho está muito alto, está muito duro de tocar, você lixa esse ossinho aqui, aí a corda vai aproximada do braço e aí você vai fazer menos força com os dedos, na pressão, né? Esse daqui também vem aqui. Tem alguns que vem solto, esse aqui estava solto quando eu peguei. Vale a pena, às vezes, você passar uma colinha só para não perder quando for fazer troca de corda. Vou pôr a quarta corda. Essa corda que eu peguei, ela é de bolinha. Aí de bolinha, basta eu passar ela pelo cavalete. Tem umas que são de lacinha que aí você tem que fazer... Você tem que dar um nozinho, tipo... Esses nós de marinheiro, assim, né? Que aí você passa, corda depois, aí vai puxando e ela vai apertando mais. Não é o caso dessa, tá? Eu incrimo um pouquinho a ponta para ela passar aqui pelas voltinhas do cavaquinho. Foi na bolinha. Passou. Você vai colocar a corda mais grave nesse primeiro aqui. Vou deixar. Passei, eu já vou puxando toda a corda, ó. Ela fica quase esticada. E aí, eu subo ela de volta aqui no carretel, ó. Dá para ela não dar nó. Não dobrar, não amassar, né? E aí eu puxo ela aqui e faço assim, ó. Um. Dois. Ok? E aí essa ponta, ela vem aqui nesse espacinho, ó. Tá vendo? Aqui. Aí eu vou segurar e vou apertar um pouquinho, ó. Essas voltinhas aqui, elas vão enrolando uma na outra e como a corda dela é serrilhada, ela vai dando tração. Então ela facilita, ela evita, na verdade, que a corda fique correndo. Tem que lembrar do... Do ursinho. Aqui, né? Beleza. Deixa só um pouquinho apertado aqui para não cair o ursinho. Como esse urso está solto, eu vou colocar a corda mais aguda, que aí equilibra aqui as duas. Primeira corda. Gente, eu estou usando corda roxinol. Sempre usei ela, não sei. Como estão as outras? Se quiser indicar corda, se tiver alguma fábrica de corda aí, querendo me apresentar, sem precisar, vou ter que usar. Passei na pontinha. Ideal é colocar o buraquinho aqui do caritel para cima, que aí fica mais fácil de achar, né? Passei a corda, vou passar para frente do braço. E dou uma esticada nela, já dou umas duas voltinhas, é o suficiente. Agora ela já está quase esticada, não vou precisar ficar enroscando ela no caritel, isso é muito chato, porque você perde muito tempo. Quando você está na hora da apresentação, você precisa, às vezes, fazer o mais... ser mais ligeiro, né? Vou deixar para frente aqui os corpos. depois eu vou te falar o que eu vou fazer com essa cabeleira aqui. Agora, ou a si ou a sol, né? Peguei a si. Normalmente, no jogo de corda que você compra, ela vem falando a característica da corda. Por exemplo, nesse caso aqui, a primeira corda tem a bolinha cinza, a cordão. É. A segunda corda, que é a corda C, a bolinha roxa. A terceira corda, que é a corda só, a bolinha é verde, né? A quarta é a bolinha preta, então, olha no encarte aí para conferir, para não sair trocando as cordas. Eu, quando comecei as minhas primeiras trocas de corda, ou eu arrebentava ou eu errava a ordem. Aconteceu umas vezes. Depois eu não deixei mais acontecer, não. Então, ó. Passei a corda, já estiquei. Recapitulando, né? Dou uma voltinha, outra volta. Aqui ela já está já presa. Mas quando eu passo a corda e fecho o laço, ela fica melhor ainda. Essa não é a posição que eu uso para trocar corda. Estou fazendo, segurando o cavaquinho assim, para mostrar para você. Está tomando cor. Última corda, corda sol. Ó. Passei a corda. Já puxo ela já para deixar já mais esticada, para ter que enrolar menos. Uma. Duas voltas. Vou passar nesse espacinho aqui, ó. Está vendo? Olha só. Vou apertar um pouquinho. A gente não encaixa ela, não. corda nova, agora só falta afinar. Gente, essa cabeleira aqui é o seguinte. Eu compro corda de violão. Corda de aço para violão. Cuidado para não errar, porque tem algumas cordas de aço que tem a terceira lisa. E a corda de aço que eu compro e que tem a terceira revestida. Aqui fica só a Si e a Ré, que no caso do violão é Mizinha, que elas são lisinhas. e então essa sobra aqui eu deixo ela guardada, porque quando eu quebro a corda às vezes no meio de um show, ela vai quebrar nessa região. Então eu tenho isso tudo aqui para poder passar de volta para cá. Então eu consigo usar em um encordoamento duas vezes. Então aqui eu só vou fazer o... dou um enroladinho aqui, ó. Ela vai ficar aqui. Tem gente que acha feio. Aí corta. Pode jogar fora também. Não tem problema, né? Quem comprar a corda de cavaquinho vai ficar só um pedacinho. Aí você ou faz essa argolinha ou corta com alicate também. Não fica feio. Vai. Olha como é que ficou. Tudo enroladinho aqui. Está tudo certo. Não vai me atrapalhar. Não vai prender nada. No meu estojo. Vamos afinar? Vou abrir um afinador aqui. Eu vou usar esse afinador aqui da Boyz, ó. Tu, 10. Primeira corda. A afinação é Ré, né? Segunda C. Sol. Ré. corda nova vai desafinar um pouquinho estou fazendo isso para ver se não tem nenhum traste é falhando né às vezes aparece quando o cavaquinho não está muito regulado um traste o outro dá uma dá um chiadinho só um pouquinho quase nada valeu pessoal espero ter ajudado com a questão da troca de corda esse cavaquinho é um luiz keller ele está aqui na minha sala de aula se você quiser conhecer corre às vezes os alunos levam para casa falou